Olá ações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Returnal Vamos continuar ainda naquela primeira run no bioma 5 Eu vou falar 5 porque foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro Matamos o chefe, resetou, aí entre aspas quarto bioma que estava um pouco diferente E agora o quinto bioma, ou a quinta fase né Enfim, vamos lá, lembrando que estamos em live na Twitch Foxman Quem quiser participar fique à vontade, links na descrição Estamos indo longe gente, estamos indo longe Vamos ver Éramos dessecados Não pode ser Esperem mesmo As mesmas contaminadas do deserto Eu reconheço o cume da montanha Mas onde estão as ruínas E... Ilhos Quando estamos Aham Começando a descida da geleira Não sei quantas vezes já o fiz Está se tornando algo tranquilizador Apesar de conhecer as promessas a frente Estou tendo dificuldade a dedicar na tecnologia Existem certos Existem certos Sacrifícios que quero De fato reviver Mas... Sinto como se algo No fundo estivesse me rejeitando Hum... Tá... Olha que interessante Ali... What? Tá... Então... Teremos... Três portas de missão Uma opcional Uma de... Que teoricamente é o chefe Que precisa de chave né E já tem algo ali no meio É o que eu disse pra vocês Eu tava pensando e matutando É gente... Já tava na hora de resetar Então se a gente perder Quer saber? A gente foi longe né A gente foi longe Bom... Nós fomos longe Eu vou tentar Tá... Não vou perder Mas assim... Né... Fomos bem longe sinceramente Tá... Opa... Ah... Bom... Pelo menos eu vou tentar Guardar alguma chave Algo do jeito Algo do jeito Eu vou tentar guardar Os poços Marquenas autônomas Incotindo em cada uma Um novo propósito Matar os irmãos corrompidos Ainda me lembro dessa frase E também sinto que estou a mudar Depois se torno irresistível Se chegar às profundezas Posso instruir aquilo que me destrói Sou mais forte que os corrompidos E os corrompidos e o círculo Ah... Então vamos lá Nós temos ali O pilar do cubo Eu acho que não é legal a gente descer aqui Que é a água Aqui é... Aumento de integridade Isso aqui é cura Isso aqui é... Vamos ver se tem alguma perk interessante Ah... Isso aqui é bom E... É... Mais ou menos Aqui tem alguma coisa que nós ainda não temos acesso E aqui precisa de uma chave Tá bom Aqui nós temos um pilar E... Que está traduzindo 99 Cascata em cor Casulo Criador Afundou na piscina E uma memória suprimida E aqui precisa de umas duas chaves provavelmente Três chaves É... Três lugares Três chaves Então vamos lá né Achou que eu ia né Vamos primeiro pra cá Então Segredo próximo E eu não estou vendo Nada Tem um segredo próximo E tem um segredo próximo Será que seria pra parede? Segredo próximo É porque o segredo É como eu disse Pode ser qualquer coisa né Talvez essa sala seja um segredo Não... Segredo próximo É gente Não sei o que pode ser Eu acho que ele conta como segredo esse portal Eu acho que é um portal Ah... Rejeitado do Olimpo Levantei e extingi o Okanogan O Enate O que? Ah... É... Eu estou bem de graça né Nossa... 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 Está travado... É... Eu sei gente... É porque está... Está carregando coisa nova... Um... 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 Eu acho que aqui já dá para matar de boa, eu estou dando dote com essa arma, é impressão minha. Não, 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 ah vacilei, pera que vai vim, pera que vai vim, continua vindo, aquele ali é o problema, pula, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo, ok, ah, é só gelo, mas eu acho que ele ainda pode me dar dano, tá, assim, não foi difícil, tá. Ahn, os melhores spoilers inimigos, hum, aqui eu preciso de uma chave, né. Tá, vamos lá que tem muita coisa para pegar aqui. Aqui em cima tem um baú, aqui tem uma resina estragada. Eu só vou pegar a resina, porque querendo ou não, mesmo que ela me dê dano, ela aumenta a minha integridade. tem coisa ali. E ali também tem coisa. Mas eu não sei como eu chego ali. Eu estou falando, a gente está perdendo muita coisa, muita coisa. Ali ó, tem coisa lá em cima, que não dá para chegar. aqui, provavelmente é aqui. E aqui, é, provavelmente seria ali. E aqui tem um baú e aqui não tem nada. E aqui no centro, tá bom. É, assim, com certeza eu vou perder o cubo, com certeza, com certeza. É, a tradução não tá muito boa não. Não. Ah, não. Isso aí é... Totalmente idiotice o que eu fiz ali. Ah, aquela ali é resina, é... Ela é resina maligna, mas ela não me dá dano. Ela pode me causar avarias. Segredo próximo. Vamos ver, vai. Colete artefatos. Então, aqui. Ele falou o segredo próximo, certo? Nossa senhora. Ah, tá ali em cima. Tá ali em cima. Ah, não. Aquilo ali é outra sala? É outra sala. Talvez o segredo é realmente por sala, tá? Então, aqui, por exemplo, nós teríamos que encontrar alguma maneira de subir aqui. Tá vendo que dá pra subir aqui? Tá. Pronto, tá aí. Será que não tem, Pluto? É isso? Não acredito. Eu não vou... Eu não vou nem avançar. Eu não vou nem avançar. Não vou nem avançar. Eu só vou usar o teleporte... Eu já volto. Porque vai que eu morro. Sei lá, eu já volto. Ok, vamos lá. O que será que vai nos liberar? O que será que vai nos liberar? Por favor, que seja por um duplo andar em algum lugar. Não. Você está de lá, com certeza... Não. 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 Vou me ir. Tá. Os... Cubos de dados... Não sei porque me veio a cabeça que ele é algo permanente, tá? Ele não é algo permanente. Os cubos de dados são basicamente desbloqueáveis. Ou seja... Você vai lá, você desbloqueia... Você vai lá, você desbloqueia... E, por exemplo... Esse artefato aqui que a gente liberou... Ele estará disponível nas próximas runs. É uma maneira fácil e rápida de você liberar alguma coisa. Tá? Mas tá bom. Então é isso. É... Decepção, mas tudo bem. Errou meu, né? Eu já estou bem dano mesmo. Isso aqui é da avaria? Whatever. Opa. É... 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 Isso aqui não é ruim não. A eficiência de reparo... Eu vou pegar isso aqui. Isso aqui... Tá. Então já são duas chaves que eu preciso... Opa. Olha só. É... O astronauta estava mais presente antes. Não sei se está me evitando agora... Ou se aprendeu a ser mais reservado. Hã... Há uma pressão no ar... Que nunca acaba. Está sempre à minha frente. Sempre acumulado. Sempre. Colete e obólitos. É tranquilo. Mate inimigos mais tranquilo ainda. Como é que eu vou ali? Está vendo? Por que eu falo que tem um pulo duplo? Não tem como. Não é pra cá. Bom. Teremos que esperar, né? Isso. Opa. Sala secreta. Não posso pegar isso. Tudo bem. Vamos lá. Aqui no centro tem... Ah tá. É isso aqui. Vamos seguir. Ali não dá pra passar. Então ok. Aqui a gente segue. Ali já pegamos o segredo. Extremamente decepcionante. Mas tudo bem. Não. Tira. Tira. Cara, eu sei que tinha morrido. Eu preciso de uma arma melhor. Tá difícil já. Ainda bem que isso aqui não me dá dano, né? Ainda bem que isso aqui não me dá dano, né? Vamos lá. Vamos lá. Tá. Tá. Então aqui nós não temos nada. As vezes é um pouquinho difícil fazermos a travessia. Vibrador. Ok. Eu não tô encontrando arma. Ali em cima, como é que eu chego? Opa, vamos ver. Deixa eu sair daqui, né? Mas pra quem que você morreu, filho? Ah, pelo amor de Deus. Vou roger lá. Opa. Ah, viu? Aí, ó, pilhar e vingar. Vamos vingar. O que? Acho que ele tá... É. Interessante. Interessante. Nossa, não tinha como. Não tinha como eu escapar. Não é melhor, né? Pô. Uma chave. Olha meus éthers. Não, 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 jogo, não. Olha o éter. Qual é a coloração do éter? Dourado. O que vocês acham que isso significa? Limite. Ah, sério? Limite de éter, cara. Limite de... Muita sacanagem, cara. É muita sacanagem isso. Eu mereço, viu? Eu mereço. Limite de éter. Tá bom. Então, ó. Olha só. Quando vocês virem alguma porcaria que precisa de purificação e tudo mais, né? Aí, pronto. Aí pega o éter. Pronto. Aí, ó. Quer saber? Vamos lá. Vamos ver. Não posso purificar? Eu não posso, aí. Então, tá bom. A partir de agora, 30 é o máximo. Legal. E isso aqui é uma moeda que permanece, né? Mas tudo bem. E eu acho que isso aqui é um chefe. Ah, é aquele bicho. Não, não é não. É aquele bichinho. Tá, eu me arrependi de ter me trocado. Não, eu não... Eu não vou morrer, né? Aí, não toma dano. Não, legal. Legal. Legal é que ele tá colocando aqui as coisas e eu que me lasco, né? Não entendi. O roxo não é que eu não posso passar? Chega perto. O jogo tá mudando a regra. Pra mim, o roxo é o que eu não podia passar. Quer ver que eu vou morrer? Morri. Eita, gente. Morreu. Não, peraí. Eu posso revivir, não posso? Eu não tinha um abalhito. Negócio? Que eu revivia? Eu... Dei de arma. Vai, vai. Vai, vai. Fala também, vai. As armas não estavam as melhores. Ó, a gente começou no... Depois do retorno. Finalmente. Você está rindo de mim? Com as minhas memórias? Olha! Olha só, gente! Liberou. Olha só. A minha nave antiga e inanimada ecoa essas palavras há séculos em silêncio absoluto. A escolha e a consequência podem ter... Ah, eu não sabia que ia cortar o... Bom, aqui é o desafio diário, certo? E você? Olha isso. É... Mortes, áreas explos... Então, esse mortes 2 aqui está errado, tá? Eu acho que é porque ele contou que a gente fechou o jogo e aí, entre aspas, morreu, né? Aqui tem o Creeper. Ali eu não posso. Aqui eu não posso. Aqui também não posso. Eu posso dormir por algum motivo que eu não sei qual é. Só pra ter um breve sonho com o astronauta. Ah, Fox, eu acho que a sua morte foi idiota. Então, olha só. É... Eu concordo, tá? Não era pra ter trocado de arma. Eu tomei muito dano. É... Não vieram os melhores itens. E eu falei pra vocês, aquela run lá, basicamente a gente pegava a cura e ganhava escudo pra tomar um dano. Putz. É muito... É muito... Muito de boa, né? Então, assim, foi uma boa run. Esse tipo de jogo é uma boa run. Aí, olha o Creeper. Olha aí, ó. Mecânica, gente. Eu tenho 30 dietas. Descobri um... Dispositivo curioso que... Se encontra ativo. Parece... Vivo. Tá jogando tetris ali. Não recebo nenhuma leitura ao analisá-la. Para mim, você deveria ter continuado não só com as armas, mas com os artefatos. Bônus. Se atingindo... Pode ver seu progresso na barra. Quando o desultou, o próximo item será desbloqueado. Em troca de Ether. Bom... Eu tenho 30 de Ether. O que você quer? Bom, enfim. Eu tava discutindo, assim, com o amigo meu que ele falou, né? Nossa, ele... Todo mundo... Um monte de gente chega e fala que esse jogo é difícil e tal. Então... É normal, tá? É normal, pessoal, falar que esse jogo é difícil porque, primeiro... Esse jogo, ele... Eu vou pra cá, primeiro. Já que nós podemos vir pra cá, creio eu... Deixa eu ver. Se eu entrar nessa sala, sumiu ali? Aviso, Hérios abandonado. Ó, ruínas ecoantes. Eu posso ir pra lá. Não, você é maluco? É... Então... Ah, mas é difícil e tal. Não é difícil. Mas ele é um jogo... Tiago. Ele é um jogo nichado. Então, assim, ele é um jogo... Que além de ser roguelite, bullet hell, em terceira pessoa, plataforma... Ele é um jogo... É... Mas você poderia dar um tempinho pra mim. Ele é um jogo em que não é fácil. E ele é exclusivo. Ele é exclusivo ainda. Então, assim... Você não tem uma... Opa! Que isso, cara. Calma lá. Você não tem o pessoal que realmente joga esse tipo de jogo... Que vai pegar pra poder jogar. Então, assim... Ele é... Ele é um jogo em que... Em que se uma pessoa... Casual... Tentar jogar... Ela vai achar extremamente difícil. Ah, mas é estilo Dark Souls? Cara... Assim... Dark Souls... É o que eu... Ah, que mentira. Vai! Dark Souls... Ele é um jogo difícil... Porque ele pede que você decore... Né? Ao vivo... O... O... O inimigo, né? Então, assim... Ah, ele é difícil. Cara... Ele é, sim, difícil. Mas ele é um jogo que você tem que estudar. É um jogo que você tem que estudar. Esse jogo aqui... É a mesma coisa. Você precisa estudar o que os inimigos fazem. Ó... Eu não vou saber que o raio roxo, por exemplo... Ele chega e ele se fecha em mim. Eu não vou saber disso. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso estudar o inimigo. Eu preciso, pelo menos, passar uma vez por ele... Pra poder estudá-lo. Entendeu? Então, assim... Ah, o jogo é difícil. Então... Esse tipo de jogo... Ele não é casual. Então, é aquele... De novo, é o que eu disse. É aquele jogo que você precisa... É... Que você precisa... Estudar os inimigos. Você precisa ficar resetando. Às vezes... Ah, mas que chato, cara. Às vezes, isso não é legal. Às vezes, isso não... Isso vai afastar as pessoas. Então, assim... Ah, o jogo é difícil. Cara... Mais ou menos, né? Pra quem já manja um pouco... Não é difícil. Tanto que vocês viram. Eu não passei ali porque eu sou bom. É porque eu já conheço... Esse tipo de jogo. Pra mim... Não é tudo isso. Entendeu? Não estou desmerecendo o jogo. Óbvio que não. Mas, assim... Não é tudo isso. Cara... Vou me lascar. Mas, vamos lá, vai. Agora que eu estou sem arma... E tudo mais... E pode aparecer um... Um chefinho aqui... Eu posso me lascar bonito. Ah... Tem que chegar perto? Só não parar. Só não parar. Ah... Correio. Se for o Diabolitus... Agora... Ferrou. Deixa eu ver uma coisa. Aí, tá vendo como agora... Tá um pouco mais... Difícil. Não tem nada. Aquela cura, na verdade... Me danifica. Aqui tem um baú. É... Eu vou ficar com essa carabina aqui. Ali tem outro baú também. Ah... Você vai continuar trazendo? Olha... Eu... Se bobear... Eu vou até jogar offline... E vou trazer pra vocês... Conforme for. Claro... Deixem aí o... Vocês preferem. Pera aí. Então... Você quer que eu... É um segredo. É isso? Minha fractal. Nos dá mais 10% de dano... De arma... Quando... Tem uma avaria. Tem uma corinha... Mas é o... Roxo, né? Eu poderia usar a Eter... Pra... Purificar, né? Olha só. A gente tem no máximo... Né? Ah, tá. Eu pensei que... A gente podia falar alguma coisa ali. Ah... Tá. Integridade máxima. Ah... É só o que me feri? Ah, então... Aqui não vai ter nada, né? É... É... Agora eu preciso tomar muito cuidado. Resina? Ah... Ah... Não. Olha. Esquema de sofrer dano nesse jogo e você perder o... O... O esquema lá, que eu esqueci, né? É... É muito... É muito negativo. E de novo a gente não pode. E de novo a gente não pode. Talvez até pode, tá? Na verdade... Na verdade... Ah, não. Eu não tenho shift. É. Olha... Talvez ali... Ele seria pra... É... Pra nós tomarmos dano... E ir pra frente, mesmo assim. Engraçado, parece que a fase é a mesma. Infelizmente, eu vou ter que jogar safe mesmo. Ele continua? Ah, 6 de 15. Ótimo. Pera aí. Eu acho que um dano desses bichos eu morro. Não vale a pena não. Então eu preciso de uma... Vai ter mais coisa? Eu preciso de uma curinha Então... Ótimo Ah, ó O barulho vem do baú Putz, GG GG, GG Essa arma eu não troco Eu acho que nós poderíamos reciclar as armas Que nem no... Né de céu, sabe? Aqui é o portal, né? Calma, calma, calma Então, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo E... E... Quer saber? Um momentinho Pessoal, tá falando que essas portas aqui São portas com portais Uma porta Um convite Horridicíssimo Horridicíssimo Não, mas pera aí Não, não Vamos lá Se eu entrar nessa porta Acontece o... Quem? Disposivo de asso Sentido único Sentido único Todo equipamento não essencial Será removido durante a utilização Ah, vamos lá Arme essencial Como é que é? Como é que é? Resetou a minha adrenalina Ah, que legal Aham Tá bom Diário de patrulha É possível ver uma torre do local da colisão Não consigo ver o topo Mas me sinto Nossa Nossa É o hard mode É o hard mode É o hard mode Nossa Isso aqui é outro bioma Ali é o xeno arquivo Isso aqui é outro bioma Só que provavelmente mais difícil Fase 1 Ah Ondas e ondas Nova pontuação Fase 1 Indicador Não Tomei dano de graça Cara Ok Não ganhamos nenhum item Fase 2 Ó Eu posso escolher, né? Proficiência da arma Proficiência da arma Eletroestacador Ah, vou usar essa porcaria Vai Pronto Ah, tá aí Ah, isso eu gostei Eu tomo dano Tá bem Vai Manda Arrepende 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 Essa arma é um lixo Ah, não Ah, que vacilo Cara, essa eletroestacadora Ela é Ou a Se eu soubesse disso Eu teria Usado ela Vamos lá Eu vou até sair do meio Aqui Ou isso aqui é porque eu não fiz um tempo correto Sei lá Meu amigo Essa eletroestacadora É muito boa Não tomei dano Tomi dano Cara, ela é muito boa Eu não sabia Vale Por que que eu tô perdendo Só porque eu tô Ah, que chato Ah, eu acho que eu entendi Eu não posso ficar muito tempo depois De matar os inimigos Não vem não Não, não, não 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 Ah, pelo amor de Deus Cara Ah, o que você tá tentando fazer ali, Fox? Mostra Oh Oh Olha, essa tacadora é uma boa Mas essa aqui Ah, tá Tá bom Nossa senhora, que mancada Eu pensei que só tinha um desse Que mancada Os pedestais, o que? Ah, hein Aí Como assim? Ah, se lascar Olha o bonitão Ah, vai Não, 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 não Vou perder pontuação Só vai fazer o tiro Ah, vamos lá Não Vamos primeiro, antes de ver A posição Incessante O olho que observa Nas Tentáculos Que convulsam Famintos Os sons De castigo Sofrimento Se eu o destruir Volta sempre Mais forte Mais cruel Está me observando Sempre me observando Como? Como o jogo Como, como, como Como? Ah, provavelmente Como eu disse Vai ter que liberar Outras coisas Uh Essa foi boa Opa Calma aí Meu consagra Eu quero uma pistolinha, né? É, whatever Aumento 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 As armas Em 10 Ou Aumento Integridade Má Muito bom Não, eu perdi Um negócio Ali Em Cavalo Eliminei para o que? Para Que isso? Para onde Esta coisa Me mandou? Putz Isso Isso Aqui Meu amigo Isso Aqui Meu amigo Isso Aqui Tem outro de você? Tem outro de você Manda. Ah, peraí, peraí, peraí. Projeto encerrilhado, projetos encerrados, nova mina, nova mina. Ok, mas peraí. Eu vou no Extra, né? Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Não, 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 não. Ah, que mancada. Ah, que mancada. Ah, que mancada. Ah, que mancada. Eu, eu, eu não sabia. Que mancada. Lembra o fantasma, reparar a integridade, como é que é? É o pirismo, né gente? Não, eu perdi de novo! Ah, como eu sou o cavalo, cara? Oh, Corona! Vamos lá. Dessa vez eu vou devagar, tá? Não tem segredo aqui. Nem ferrando. Chefe? Chefe, chefe. Bora. Eita, eita. Eita, Giovanna. É agora. Ah, só tem vídeo de face? Eu acho que é pra bater ali. Morreu. Uou, o cara é muito bom, cara. Que dúvida, né? Não, por favor. Dificulta aí, cara. He, he, he. Não, que isso. Dificulta aí, cara. Dificulta aí, eu estou brincando. Estou brincando. Leve as coisas na brincadeira. Morreu. É, noob. 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 Você não vai conseguir me ver mais. Olha, se você for muito bom, não me importa, tá? Você será limitado porque nós, desenvolvedores, queremos. Bom. Isso aqui é basicamente o limite. Fazer dois. Liberar alguma coisa. Só precisa de obólitos. Aqui. Não. Não. Muito bom. Interessante. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Tentando. 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 Interessante. Gostei. É, não. É, não. O bom é que é rapidão, né? O bom é que é rapidão, né? O bom é que é rapidão, né? Vai na cara do inimigo, é complicado também, né? O bom é que é rapidão. O bom é que é rapidão. O bom é que é rapidão. Cada área concluida aumenta 2.000 yards, do máximo de 20.000 yards. De 20.000 yards. Fora. E essa aqui, cada área concluida aumenta 2.000 yards. Opa, voltei! Tá bom o jogo, tá bom! Nossa, já perdi toda a minha poupança! Tava com mais de 13, né? Tava com 17, não tava? Tava com mais de 13, né? 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 Ah, eu poderia escolher cura ou proficiência. Tava com mais de 13, né? 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 Olha, isso que eu ia perguntar. Tem uma... Um negocinho? Não gostei desse bicho. Até agora foi o que eu menos gostei. Tava com mais de 13, né? Tava com mais de 13, né? Tava com mais de 13, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não tinha tomado dano. Vamos lá. Vamos lá. Esse aí foi muito... Tá ficando caríssimo isso aqui. Vocês viram que a arma tá 23, né? Claro. Fica à vontade. Sim. Foi há muito tempo. As minhas prioridades são outras agora. Claro, você tem razão. Pieta, luto. Só uma coisa, rapidinho. Aqui a gente ganhou nova mira 2. Ah. Nunca vamos nos recuperar mais. Eu sou mais do que isso. Veja os meus registros. Eu dei tudo por este cargo. E vou continuar a fazer isso. Uou. Um milhão, hein? Um milhão, hein? 17.34. Que isso? Gente. Diz aqui. Eita. É o lançamento seu. É o look. Além de qualquer outro. Eu só posso dar uma vez, né? Vai, 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 vai. Uma nova habilidade. Regurgitadores. São armas consumíveis potentes que substituem temporariamente. Sou arma principal pegando... Comentador... 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 Vamos ver. Tutoriais. Regurgitadores. Tá aqui. Ué, é só isso? São armas que você disparou. Ah, eu vou usar na... Eu uso no chefe. Ah, não ganhou. Tá, mas peraí. Ah, é por tempo. Tá. As mortes, amei. Glória. Regurgitador da absorvição. Armas temporárias. Mas aonde é que eu vi isso? Aonde é que eu vi sobre armas temporárias? Esqueci o jogo agora. Não! Não! Não, 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 não. Não me dá dano. Vamos lá. Milhãozinho, milhãozinho, milhãozinho... Dois milhão, vai. Dois grandes milhões. Ah, não gostei disso. Ah, tá. Disparo o raio concentrado, disparo projeto explosivo, carregado com energia destruída. Serve e acumule. Eita. Não. Eu tô com uma arma 11 que tá causando um estrago. Calma aí, gente. Calma. Tá bom. Eu vou embora. Já já no segundo chefe. Corora! Não! Ah, mas eu sou muito idiota. Eu fui pra cima do negócio, cara. Ah, você poderia carregar um pouquinho mais rápido. Ah, tá bom. 19, 19, 19, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O que isso aqui faz? Aumenta o... Ah, o bolo dos caídos. É... Ah, eu não sabia que eu tinha pra escolher. Não, mas ali de novo... É o quarto que eu perdi. Eu não tenho a chave. Pum! Aquilo ali não é muito legal, não. Eu não sei o que é aquilo ali. Ah, é aquele bicho que eu morri. Não mais! Morra! É. Eu não mudei de arma, não. Eu não mudei de arma, não, né? Eu não mudei de arma, não, né? Eu não mudei de arma, não. Travou. Ah, eu não sabia. Eu não sabia. De novo. Será que vai ficar mais difícil Ah, obólitos Ah, seus obólitos Vi, chefe, chefe Eita, Giovanna, é agora Cago nisso aqui, cara Cara, é muito bom Não vai ter filme não, né? Ah, bichinho Ué, cadê? Morra, morra Morre, só, opa Só aceita Vamos ver Vamos lá Nossa, é difícil escapar Ah, me lasco Mentira Mentira Toma, então Ih, morreu, por que é isso? Vamos ver, vai Avaria permanente Os inimigos se curam ao atacar Ué É complicado, né, jogo? Aquela salinha que tem 850 coisas É diferente Tem com a gente Como se tivesse crescido E não fosse uma construção Interessante Peraí Você custa 50 Quase 3, área 2 Na verdade, ainda não tá difícil, né? É, eles atacam Mas Seria atacar Ou receber o dano Porque se for atacar Tudo bem É, você não aparece Tá contando o meu modificador ali, né? Porque esse lado só sou eu Ah, tá contando o meu modificador ali, né? É, eu não... É, eu não... Ah, tá, é o bichinho lá Uop Melhor arma Melhor arma Melhor arma Melhor arma Boate Ah Eu pensei Caramba, que dificuldade é essa? Nós Vamos Boa 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 Aaaaaaaaaaaaaaah Toma Mas gente tá muito rápido Oi oi Ah, eu vou ficar aqui pra sempre Oi, bichinho Esse aí é novo Não, não é não É o chefe Ah, que bonitinho Eles estão mandando o chefe agora É o chefe Não, ele também Não, peraí Olha eu perdendo o multiplicador Vamos ver a sala Ah, sim Nossa Acharam que eu ia tomar dano, né Aqui eu vou tomar dano Eu vou não Eu vou sim porque eu sou idiota Ó, ó, ó Ah, esqueci Ah, tá Não é legal Morre não Chora ou não Ah, eu ia falar que eu peguei bem na hora Não, não, mas você é muito OP, pô Peraí O que é o chefe Ah, que mentira Isso, isso Toma mais um pouco Mais um pouco Só de sacanagem Aliás, você vai ter um mini boss, né É um bosta É isso aí Olha o tamanho da arena Ah, brigueirol, brigueirol Brigueirol não Ah, eu acho que eu vou morrer Não, eu não tô vendo nada Pera Eu não tô vendo nada Não Um pouco longe Eternal Ascender I Return to the Tower Termina na torre O ciclo começa na torre Sempre diferente Sempre o mesmo Será que o final do jogo verdadeiro é bom? Uma cama De qualquer lugar Me esperando Assim como a casa O que é isso aqui? Até o desafio tem história Interessante Muito interessante Este corredor Eu conheço este lugar Aerial Memorial Hospital É que eu lia não, né Ah Olha a cara E assim o pedregulho cai Faz ou seja alguma coisa Sai Legal, gente Até no desafio Você tem partes da história Quebrado Resaltado O que é isso? O que é isso? O que é isso? Monitor cardíaco Por que que não? É Não estava Não devia estar quebrado O que você está falando, moço? É para o elevador de novo? Não, não é Tem uma Parede invisível ali Uma ombreira Uma porta Vai narrando Que ela vê É interessante E acordou na torre Desbloqueado o novo registro na nave Ok Pontuação da torre Torre de Sissi Sissi Combate fraco Opa, peraí, dá uma barrinha máxima Por quê? Habilidade, andares perfeitos Aham Foxes Maiden Classificação mais alta É Mas também é o seguinte, né gente Eu nem liberei a maioria das coisas Aham Algos derrotado Forma final de Algos Forma infinita de Algos É O cara fez um bilhão Vamos parar um pouco de jogar e mudar de jogo, né Você aqui, moço, o que é? Ah, sim É o Olha, você não tem pulo duplo Então não invente Ué, mas se ali é pra sair Ali é o quê? Eu volto com os meus itens? Se eu sair da torre De Sifris Aí O negócio aí Sissi É bem feio, né Pelo menos eu tô com 15, né Pelo menos Pelo menos Mas beleza, pessoal Eu vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Acho que eu vou fazer umas runs offline Apesar que é complicado eu fazer run offline Porque Cada coisa pode ser desbloqueada Mas também aí a gente traz um geralzão depois, tá? Então muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, sugestões Curtiu essa partilhada Eu sou no canal Fica a cargo de vocês Nesses comentários que vocês acham Eu vejo vocês nos próximos vídeos Muito obrigado a todos E até a próxima